Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E como eu havia prometido, o grupo do WhatsApp vai estar na descrição pra vocês estarem entrando, tá? Regras bem simples que eu vou estar passando. Quem quiser entrar, entra. Se o pessoal entrar pra vacalhar, vai ser banido, sem aviso breve, independente do que seja. Como que vai ser as regras? Primeira regra, não mandar link de autodivulgação. Como assim? Ah, eu tenho um canal pequeno e vou colocar o link do vídeo meu lá pra estar divulgando o meu canal. Vai ser banido, independente. Ah, mas eu não sabia, o vídeo tá explicando certinho. Não pode fazer autodivulgação. Segundo item, sem ofensa, sem xingar o... e sem fanboy. Tipo, ah, o console fulano é melhor, o Xbox é melhor, o PS4 é melhor. Então, sem negócio de fanboy. Lá vai ser uma comunidade onde o pessoal vai curtir, vai estar recebendo as notificações do canal. Eu também tô fazendo este grupo. Por quê? Porque normalmente muitas pessoas não estão recebendo as notificações. Metália, mas eu posso pegar e mandar o teu vídeo no grupo? Pode, o meu vídeo pode. Porque, quer ou não, é focado no canal esse grupo. Metália, você vai sair igual você fez do outro? Não, não vou sair. Mas, vou banir quem não respeitar as ergas. Segundo, o grupo vai ter um nome específico. Não pode mudar o nome, não pode mudar a foto do grupo, não pode mudar nada, entendeu? Então, o grupo vai ser aquilo ali. Ah, mas eu vou mudar só pra zoar. Vai ser banido, independente de quem seja. Ah, mas eu vou mudar e vou sair. Não tem problema, eu vou pegar seu número, vou bloquear e pra você não ter mais acesso ao grupo, tá? O link vai estar na descrição e mais uma coisa, galera, é o seguinte, o link que vai estar na descrição, também vai estar o link do Twitter, no caso, pra vocês estarem acompanhando também e seguindo o tio Metália no Twitter. Porque é o seguinte, muitas pessoas falam assim, ah, Metália, eu não tô recebendo notificação. Então, vai no Twitter, receba as notificações do Twitter, segue a gente lá, dá um apoio, porque, mano, o Twitter sempre, todos os vídeos que eu posto, dá o RT lá e aparece pra vocês. Então, automaticamente, vocês vão começar a perceber que o conteúdo que o tio Metália tá produzindo vai sair lá. Então, o Twitter e vai estar também disponível, também, o link do WhatsApp, beleza? Então, mano, corre lá e mais uma coisa. Ah, ô, Metália, vai ser focado em Ark, vai ser focado em Rainbow Six, vai ser focado no quê? Não, vai ser focado no canal. Todos os gameplays que saem do canal, ah, mas ô, Metália, eu não tenho gente pra jogar no PS4. Sim, vocês vão se combinar, gamertag, trocar ideia, vai ser um bagulho pra vocês se reunir e conhecer um ao outro, tá? E mais uma coisa, galera, as regras, a partir do momento que não foram cumpridas, ah, mas Metália, eu não sabia, fiz errado, desculpa. Não, vai ser banido, porque o vídeo já tá com todas as regras sendo contadas. Então, autodivulgação de canal? Não, a não ser do canal do Metália, porque é um grupo focado no canal do Metália. Metália, eu posso ir lá no canal oficial do Ark e pôr uma notícia lá? Pode, pode, tranquilo, porque é uma notícia oficial do canal do Ark, o canal assim que a gente acompanha. Canal oficial da Ubisoft sobre Rainbow Six, canal oficial dos itens que a gente quer saber. Tudo bem, mas eu tenho um canal pequeno, eu tenho um canal grande, eu tenho... Ah, vou divulgar aqui. É ban, na hora, sem aviso prévio. Então, galera, vamos respeitar as regras, isso aí eu tô fazendo pra tentar reunir, não vou sair, mas eu vou começar a fazer a limpa no pessoal que não respeita as regras. Vou tentar mais uma vez fazer esse grupo do WhatsApp, espero que respeitem as regras. Não respeitando, eu vou só fazendo a limpa. Então, vocês com certeza vão achar pessoas que jogam tanto no PS4 quanto no Xbox pra tá fazendo o sistema aí de vocês estarem jogando juntos, tá? Então, ó, like, favoritos, se inscrevam no canal do Team Metália, tamo junto, é nóis e link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho